É um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. No ar! Debate na Rio! Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Estamos no ar com o programa Debate na Rio, você sabe. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui pela emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. E às segundas-feiras também com o nosso Eduardo Araújo. Um forte abraço, Eduardo. Ele com certeza vai entrar pelo Facebook para mandar o recado e dizer o tema da próxima segunda-feira. Aqui, na bancada, estamos com os nossos queridos amigos. Fernando. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. O nosso Moisés dos Santos. Muito boa tarde, uma satisfação renovada estar aqui. E a nossa querida Nádia do Couto Vale. Olá, queridos. Olá, Eduardo, que está aí na escuta. Não é isso? Deve estar. Eduardo, deve estar. Pois é, oi, Fernando, Moisés. Cristiano. Cristiano, eu sei. E você, amigo ouvinte, que está por todos os canais acompanhando aqui a nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Nosso querido debate com um tema hoje palpitante. Palpitante, sempre, né? Sempre. Pelo menos nesse tempo que eu estou aqui com vocês moderando. Conduzindo mesmo. Não, moderando. Sempre temas muito relevantes para o nosso entendimento, para a nossa compreensão e que possamos com isso agir. Porque não adianta ficar acumulando o conhecimento e não colocar em prática, né? O tema de hoje vai falar sobre preconceito. Você sabe que o Debate na Rio é um programa jornalismo espírita no ar. É um programa de jornalismo espírita no ar, nesse momento. E você deve participar. Já estou vendo aqui pelo Facebook, as pessoas estão se conectando. Pelo WhatsApp também. Você pode fazer a sua pergunta. O tema de hoje é preconceito. Preconceito. Muito atual. Você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp. No 9-848-676-33. Repetindo. 9-848-676-33. Pelo Facebook, você já sabe. É o Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. É a nossa identidade no Facebook. Hoje estamos estreando aí uma câmera nova. Que pega todo mundo. A gente não precisa mais, Nádia. Ficar tão coladinho como nós ficávamos nos apertando. Ah, mas era bom. Porque nós estávamos nos abraçando, né? Agora a câmera consegue captar a imagem de todos nós. Eu quero mandar um abraço para o Michel, que está ali atento, que a gente fala aqui. Interagindo com o ouvinte, com o estúdio. O pessoal da técnica ali, o Tiago, a Jéssica, o Caio. Obrigado. Lá no telefone, a nossa Sheila, fazendo contato com você e anotando as suas perguntas. Mas hoje o tema merece uma parada, né? Se você está com alguma atividade dentro da sua casa, o carro não dá para parar, mas você pode aumentar o volume. Mas se você está com alguma atividade na sua casa, vale a pena sentar no sofá, ao sofá, e ouvir o programa no detalhe. Porque todos nós, de alguma forma, já nos deparamos com esse tema. Muitos de nós já sofreram por causa do preconceito. Muitos de nós também já causaram preconceito. Às vezes sem saber e às vezes querendo, porque não somos santos, né? Agora o objetivo do programa é mostrar o quanto isso é perigoso e que precisamos repensar e modificar os nossos atos. Para isso, eu trouxe, nós trouxemos aqui, a produção do programa, trouxe o texto Combatendo o Preconceito, redação do Momento Espírita. Eu vou ler, peço a atenção de todos vocês, mas eu gostaria ainda de ressaltar. Comente, compartilhe, curta o nosso programa, mande perguntas pelo WhatsApp e pelo telefone, também pelo Facebook, como já temos aqui vários coraçõezinhos voando, passando por aqui pela tela. Vamos ao tema de hoje. Combatendo o Preconceito Quando Gandhi trabalhava pela independência da Índia, empenhou-se também em combater uma questão interna, o preconceito de castas. Tradição milenar que divide a sociedade indiana em religiosos, guerreiros, agricultores, comerciantes e servos. As castas, até hoje, persistem. Na base da pirâmide social, uma categoria desprezada, os párias. Sem casta, os párias são considerados impuros, e acredita-se que quem os toca fica impuro também. Por isso, são chamados intocáveis. Mas Gandhi, ao estudar profundamente os ensinos de Krishna, aprendeu que Deus não faz diferença entre seus filhos. Ele compreendeu que o sistema de castas havia sido modificado pelos homens, que o usaram para fins de dominação política e social. E foi assim que Gandhi passou a combater o preconceito contra os párias, que eles chamavam de Arijans, palavra que significa filhos de Deus. Estava certo Gandhi. Somos todos filhos de Deus. Os preconceitos que carregamos são parte de um contexto social e cultural que devemos combater. À medida que a humanidade progride, os preconceitos vão perdendo espaço. A ciência vai demonstrando que certas teorias não têm validade, e aos poucos vamos expurgando práticas vergonhosas. Vejamos, por exemplo, o preconceito racial. Ele é decorrente de uma visão que data da época da colonização. Os europeus se achavam superiores aos povos indígenas ou africanos. E uma tese absurda que o tempo se encarregou de derrubar. Sim, pois quando se ofereceu oportunidade, negros e índios mostraram tanta capacidade e intelecto moral quanto os demais. Nunca é demais lembrar que, mesmo na época do mais rigoroso preconceito racial no Brasil, houve quem triunfasse. É o caso do maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. Filho de uma ex-escrava que trabalhava como lavadeira, ele trabalhava durante o dia e estudava à noite, sob a luz de um lampião. Demonstrou que o talento e o esforço vencem o preconceito, por mais forte que seja. Hoje, por mais que se combata o preconceito, muitas vezes ele ainda aparece inesperadamente. É porque estava apenas oculto, escondido sob o verniz social. É assim, na questão dos homossexuais, os preconceitos contra eles se manifestam de forma agressiva. Eles são ridicularizados, alvos de piadas e até de violência. Muitos são espancados e assassinados. E tem mais. Ancenianos, tuberculosos, ex-presidiários, aidéticos. Será que numa sociedade em que homens cumprissem a lei de Deus, isso ocorreria? Será que já conseguimos ver todos os demais seres humanos como irmãos, que também amam, sofrem e querem ser felizes? Lembre-se do exemplo notável de Jesus, que tinha como filhos prediletos os desprezados pela sociedade. Vou repetir, os desprezados pela sociedade. O mestre reergueu a adúltera e a mulher prostituída. Elogiou publicanos. Não teve medo de hospedar-se na casa de homens de má fama e elegeu como discípulo um coletor de impostos que era mal visto. Por outro lado, advertiu severamente os orgulhosos e os que se achavam melhores que os demais. Repreendeu os religiosos sem compaixão e tomou a tarefa dos mais frágeis. Se Jesus, o ser mais perfeito que já habitou a terra, agiu assim, por que não imitá-lo? É, não falei? A Nádia falou também, que o tema era palpitante. Nádia, a pergunta da produção do programa. O preconceito, será que ele existe em função de termos uma vida tanto material quanto espiritual? Ou só acontece aqui no material? Como é que... Nós estávamos conversando sobre isso, né? Sim. O preconceito, ele existe até hoje? Ou ele nasce em função de termos uma vida material e uma vida espiritual? Como nós podemos raciocinar sobre isso? Não necessariamente. Essa é uma condição de seres encarnados, que todos somos. Mas, na verdade, quem tem preconceito é o espírito. Esteja ele habitando, o corpo que estiver, da cor que estiver, branco, amarelo, roxo, verde, não importa. E o espírito vai ter sempre esse preconceito. Hoje nós vemos uma espécie de eclosão de movimentos que revelam o preconceito de grupos. E, evidentemente, grupos são constituídos de pessoas. Aliás, desse particular, como nós estamos em um mundo de expiação e provas, todos nós temos algum preconceito, eu arriscaria dizer, de uma forma ou de outra. Alguns se manifestam muito mais objetivamente, muito mais contundentemente do que outros. Além disso, como somos espíritos encarnados, aqui na vida material, aqui reportando-nos a angulação em que você colocou a questão, nós temos o esforço, sobretudo, nós espíritas temos isso como um lema, uma orientação, né? No nosso projeto evolutivo. Mas todas as religiões buscam o aperfeiçoamento da criatura. Então, nós todos temos, de alguma forma, ou em algum momento da vida, já demonstramos preconceito, mas estamos no nosso esforço de auto-educação para vencermos essas nossas tendências mais. Isso tudo está lá em O Livro dos Espíritos. A questão que se põe é uma questão até de natureza conceitual. O preconceito é uma ideia, portanto, ela está no espírito. A discriminação é o ato decorrente da postura espiritual, mental, social, até, intelectual, de preconceito. Então, é a ideia que está alojada na nossa essência, desculpe, ouvinte, na nossa essência, e que nós extravasamos, exteriorizamos através de atos de discriminação. Portanto, muitas pessoas que têm preconceitos não perpetram atos discriminatórios, o que já é um grande passo no processo evolutivo, porque daqui a pouco, essas pessoas, ou nós que estamos nesse esforço, esquecemos de termos essa postura divisionária em relação aos nossos irmãos. porque nós temos, em função de valores que são os chamamentos inferiores da matéria, nós temos preconceito de opção sexual, isso já está aí no texto. Nós temos preconceito intelectual, porque aquele não tem tal curso, não tem tal nível. Nós temos preconceito por causa de enfermidades. Nós temos preconceito por causa dos harijãs. Quando você leu aí que o Gandhi, essa figura extraordinária que o planeta abrigou, e só Deus sabe quando acontecerá um outro Gandhi pisando a terra, ele chamou Harizans, filhos de Deus, os párias. E nós lembramos hoje um movimento lamentável no mundo inteiro, de preconceito e, portanto, de atos de discriminação dos imigrantes. Então, são os harijãs da nossa época, que são filhos de Deus, mas muitos estados não querem abrigar, outros abrigam por força de condições geográficas, porque eles aportam lá, muitos deles pagam com a vida a necessidade de sobrevivência, fugindo de perseguições políticas, de perseguições da guerra, da fome, e todas essas calamidades, esquecidos nós, de que daqui a pouco nós todos podemos ser emigrantes do nosso país, e tentando ser imigrantes em outros, e vendo as portas fechadas, muros, grades e arames erguidos diante de nós, e nós com as crianças e jovens que desejamos proteger, estando assim, harijãs, mas ali, párias diante daquelas questões. Então, são muitas as facetas sobre as quais se debruça o nosso preconceito, e nós precisamos, e estamos, como espíritas, sempre tentando fazer esse esforço, porque há sempre um ou outro residuozinho, ainda que na esfera do pensamento, quando nos cruza a mente um pensamento. Por que, ouvinte, nós estamos dizendo isso? Porque é preciso que nós façamos um exercício de autoconsciência, de autoconhecimento, para que nós identifiquemos os pontos em que nós precisamos nos corrigir, para nos corrigirmos, porque ninguém consegue corrigir uma coisa que não conhece. Eu quero registrar também a presença da nossa Denise Lima, está ali no telefone, obrigado pela presença, Denise. Moisés, eu gostaria também de ouvir a sua participação, falando sobre essa mesma pergunta. Sim. A Nádia explicou tão bem, acho que não ficou nenhuma dúvida, mas nós temos aí milhares de ouvintes. Sim. Nos explique, segundo o seu entendimento. Eu fui buscar no livro Impermanência e Imortalidade, mais uma vez, de Carlos Torres Pastorino, ele tem um capítulo que fala sobre corpo e mente. E ele ensina que as nossas concepções mentais, elas se estabelecem em função da experiência, do progresso de cada um. E por nós sermos mais materiais do que espirituais, na condição de encarnados, nós optamos mais pelas bases superficiais da matéria, nós temos por referência mais a matéria do que o espírito, então aquilo que nós não compreendemos, ou aquilo que surge como adversidade, e que nos ameaça intimamente, em muitos casos até inconscientemente, torna-se uma predisposição à violência, não no sentido de ataque, mas de defesa. Então, uma insegurança de nós nos vermos diante de uma adversidade que não compreendemos. Então, julgamos que aquilo poderia ocorrer conosco. Então, nós tendemos a nos afastar, a repudiar. Daí vem o preconceito. Então, toda essa concepção de adversidade e predisposição à violência, quando chega nas raias do fanatismo, é porque o espírito está vivendo, basicamente, a ideia da unicidade da existência. Ele não se concebe na condição de que aquela situação que ele está vendo é um ensejo educacional que ele poderá futuramente vir também a passar. Então, hoje eu reencarno como homem, amanhã eu reencarno como mulher. Sorte sua! Ou então, reencarno como negro, como branco, como caucásio, como indígena, europeu, africano. São várias oportunidades e ensejo que existem no mundo em que nós vamos atravessar diversas condições. E também Emmanuel, deixa bem claro para nós isso, nós espíritas. Aí ele fala, basicamente, dos espíritas, no livro Religião dos Espíritos. que nós espíritas já estivemos reencarnados em diversas nações diferentes no mundo, de diversas culturas. Já reencarnamos como pobres, como ricos, como homens, como mulheres. E já passamos, então, por inúmeras personalidades. Então, quando algo nos incomoda muito, é uma questão mais íntima do que propriamente social e externa. Então, daí surge o preconceito da nossa adversidade em função de algo mal resolvido dentro de nós. E aí nós temos que trabalhar e nos reconhecer como esses necessitados para buscar a transformação pessoal. Você falou, Moisés, que muitas vezes nós focamos mais o plano material, o que é um engano, porque nós temos que imaginar a continuidade da vida e no plano espiritual que nós vamos dar essa sequência. E aí eu te pergunto, Fernando, o preconceito, ele é gerado porque realmente a pessoa, o cidadão, ele está focado apenas no plano material, como disse o Moisés, e não se preocupa com o mundo, o plano espiritual quando ele desencarnar? Por isso que o preconceito chega tão forte nas pessoas que ele acha que isso vai ficar por aqui mesmo? Eu vou trazer uma frase de um outro grande espírito que veio a esse mundo para nos ensinar, que é Nelson Mandela, uma história belíssima. Ele disse assim, Essa frase é muito significativa para a nossa análise porque mostra que em algum momento da vivência desse espírito, seja nessa encarnação ou em outra encarnação, ele aprendeu a odiar. Por isso que hoje ele se manifesta com esse preconceito. mas nos mostra também um caminho que não é algo determinado. Essa pessoa pode mudar essa visão que ele tem através das vivências dessa vida, através da experiência dele nessa encarnação. E eu vou citar também um documentário que tem no YouTube que é Acidental Courtesy, que mostra um negro americano, o Daryl Davis, que ele já conseguiu resgatar da Kuklus Klan, daquelas organizações de supremacistas brancos, mais de 30 pessoas fazendo amizade com elas, mostrando para elas que através de fazer amizade com elas, que ele era um negro e que muitas delas não tinham nenhum conhecimento, nunca tinham vivenciado, tido amizade com o negro, conversado com o negro, não fazia parte da experiência delas nessa encarnação. Elas foram dessa encarnação aprender a odiar os negros sem nem saber porquê. Ao fazer amizade com elas, eles mudaram a postura deles e estão mudando as convicções. O que nos mostra que isso não é algo determinado, e sim algo que, como é uma escolha do espírito, o espírito pode aprender a amar, como Nelson Mandela muito bem colocou. O que eu acho mais grave no preconceito é que ele é velado, ele fica, como diz o texto, sobre o verniz social, e você só descobre muitas vezes no pior dos momentos. O que cabe a todos nós, espíritas e religiosos, combater com veemência essa prática, mantendo a serenidade e mostrando através dos nossos atos que isso não é, não existe lugar para o preconceito hoje em dia. Por favor. Posso fazer um comentáriozinho? aí tomando uma palavra que o Fernando acabou de usar, ou uma expressão que agora está na moda, principalmente nos Estados Unidos, supremacistas brancos. Na verdade, quando você diz supremacista branco, você já está dizendo preconceituoso contra as outras raças. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os termos, porque muitas vezes nós usamos determinados termos eufemisticamente, quer dizer, de uma forma light, mas nós estamos dizendo uma coisa muito pesada, muito ruim. Então, as pessoas tendem a mudar de nome para não se apresentarem tão negras, negras no sentido da treva espiritual, e então elas usam esses termos que de uma certa forma, do ponto de vista da psicolinguística, atenuam esses termos, atenuam um pouco a carga forte daquilo que realmente elas querem dizer e que a expressão evidentemente carreia, como as outras também. E é por isso que lá nos Estados Unidos estamos tendo... As coisas estão muito difíceis lá, outra vez. Sim, e que mostra até a relevância desse tema em função do que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Exatamente. Mas esse é o Debate na Rio, nós estamos finalizando o primeiro bloco, temos aqui várias perguntas, você pode participar, você pode compartilhar esse programa, estamos aqui com muitos ouvintes ao vivo pelo Facebook. Só um minutinho, voltamos com as perguntas. Tchau, tchau. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição, é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora vinte e um três três oito meia quatorze zero quatro ou três três oito meia quatorze e vinte e dois informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail a Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vânia Barbosa, a Rádio Rio de Janeiro está ligando para todos os mantenedores ativos do Clube da Fraternidade com o objetivo de solicitar a indicação de um, dois ou mais amigos para o Clube da Fraternidade. É, Cláudio Ferreira, eles podem ser da sua casa espírita ou familiares, podem ser também conhecidos do trabalho que queiram fazer parte tornando-se mantenedores e o valor mínimo apenas vinte reais mensais. Caso você queira indicar algum amigo, envie um e-mail para Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para onde, Vânia? DDD 21 3386 informando o nome completo, telefone de contato e se possível e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece a todos os nossos mantenedores. Juntos somos mais! Peçanha Engenharia, Consultoria e Projetos é referência no mercado de projetos de construções, reformas de casas, apartamentos e autovistorias em condomínios. Para mais informações ou solicitação de orçamentos, acesse o site www.peçanhaengenharia.com.br Peçanha com SS Telefone 21 3268 2447 WhatsApp 21 996 69 71 21 Repetindo Telefone 21 32 68 24 47 WhatsApp 21 996 69 71 21 Ou confira a nossa fanpage no Facebook Peçanha Engenharia Entre na onda da modernidade 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33 338-614-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro Venha aí a Bienal do Livro Quem visita a Bienal tem sempre muitas histórias para contar Embarque na sua imaginação e venha para um evento repleto de atividades livros e diversão para toda a família Você vai mergulhar no mundo da leitura em uma programação para todas as cidades Os ingressos já estão à venda 18ª Bienal Internacional do Livro de 31 de agosto a 10 de setembro no Rio Centro Mais informações acesse bienaldolivro.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação Cristiano Moreira Estamos voltando no segundo bloco o programa Debate na Rio você já conhece este programa de jornalismo espírita no ar temos aqui inúmeras participações seja pelo WhatsApp se bem que todo mundo está mandando abraços beijos corações no WhatsApp o que é sempre muito legal e nós contamos com a sua participação lembro a todos vocês que esse programa é reprisado domingo às duas da manhã para quem fica acordado na madrugada às 14 horas e 14 horas na segunda-feira às 5 da manhã terça-feira 4 da manhã ou seja o pessoal que fica coruja na madrugada sim podem ouvir a reprise e no Facebook você pode escolher a opção de assistir novamente o Debate na Rio o tema de hoje como nós já estamos falando é preconceito e é importante destacar que no livro dos espíritos pergunta 793 fala sobre preconceito fala sobre preconceito eu vou ler a pergunta só para que você possa buscar no seu livro dos espíritos aí na sua casa e que você possa estudar também porque tudo aqui envolve o estudo da doutrina espírita a pergunta 793 ela fala assim por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral credes que estáis muito adiantados porque fizestes grandes descobertas invenções maravilhosas porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens contudo não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados senão quando houver desbanido da vossa sociedade os vícios que a desonram e quando e quando viverdes como irmãos praticando a caridade cristã até então sereis apenas povos povos esclarecidos que só percorrem a primeira fase da civilização e aí tem um comentário aqui onde tem no texto a seguinte informação é aquele que se aquele em que exista menos egoísmo menos cobiça menos orgulho ou seja vale a pena a leitura o nosso programa tem um tempo limitado eu não vou ler mas eu destaco para vocês livro dos espíritos pergunta 793 793 para que você possa buscar este conhecimento aqui voltando aos nossos debatedores a Nádia queria fazer um complemento é eu queria uma coisinha bem rápida é sobre a nossa postura diante do coletivo e diante do indivíduo muitas vezes nós temos exatamente aquilo que acho que o Fernando sinalizou nós temos uma postura preconceituosa contra o coletivo mas quando nós conhecemos os indivíduos que integram aquele grupo aquela comunidade nós deixamos de ser preconceituosos e discriminatórios com o indivíduo mas continuamos sendo preconceituosos eventualmente até discriminatórios com o coletivo essa é uma questão muito interessante também aqui ressaltar no texto que isso geralmente passa muito batido os europeus se achavam superiores aos povos indígenas ou africanos eu quero eu tenho eu criei para mim mesmo um compromisso de falar sempre sobre os indígenas sobre a situação dos indígenas no mundo nos Estados Unidos também e aqui no Brasil principalmente nós falamos muito sobre a escravidão negra que evidentemente a escravidão é um ato de crueldade todos nós somos contrários a isso seja qualquer que for a pele das criaturas escravizadas mas os indígenas foram os primeiros escravos do Brasil eles quando os brancos chegaram aqui eram milhões de indígenas hoje são apenas cerca de 180 mil eles são expulsos do seu habitat e eles não querem a terra para explorar mas eu quero lembrar que os indígenas foram os primeiros escravos do Brasil isso é muito importante nós sublinharmos isso está aliás descrito pelo Humberto de Campos em Brasil coração do mundo pátria do evangelho e nós precisamos quando o movimento negro tem conquistas nós precisamos pelo menos pedir ao movimento negro que acolha o movimento indígena para seguirem juntos para que possa haver uma assimilação das conquistas do movimento negro pelos indígenas que não se vitimizam não reclamam é próprio da dignidade indígena não fazer determinados movimentos eu tenho contato com muitos indígenas já fiz congresso sobre os indígenas no Brasil lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo programa de estudos e pesquisas das religiões desculpem fazer aqui uma menção de caráter pessoal mas é só para nós dizermos do nosso engajamento nisso e que nós todos devemos suponho porque queremos sempre a justiça todos nós devemos lutar por sempre falarmos lembrarmos lembrarmos que a situação dos indígenas é lamentável eles sofrem perseguição de várias de várias ordens e nós precisamos também sinalizar isto perfeito destaque Nádia concordamos que é preconceito e é discriminação agora vamos a primeira pergunta para o Moisés o Marcos de Piedade ele pergunta temos o direito de ser racista num planeta de provas e expiações Paulo de Tarso escreve isso tudo me é lícito mas nem tudo convém nós mesmos espíritas já sofremos muito preconceito para fazermos reuniões mediúnicas doutrinárias era preciso se esconder da polícia hoje nós temos uma grande abertura por causa da democracia e graças a Deus que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho porque aqui existe a abertura democrática para todos manifestarem seus ideais religiosos sem que haja a ideia de proibição legal a proibição ela existe no nosso preconceito então ter o direito de realizar o mal todos tem mas nós já sabemos que existe a lei de causa e efeito ao nos afastarmos de Deus afastando-nos das pessoas porque Deus está dentro de cada um de nós então ao nos colocarmos nessa postura julgando-nos no direito de realizar atos que o conhecimento da doutrina nos proporciona como opção libertadora que somos todos espíritos numa equanimidade natural de direitos julgarmos-nos nesse direito seria mantermos-nos na condição de retrocesso e fora do foco natural do amar ao próximo como a si mesmo quando Jesus ensinava o teu próximo como a si mesmo esse próximo não tem nome não tem condição social não tem casta é qualquer um de nós para ser amado Fernando eu vou fazer essa pergunta a você mas gostaria da opinião dos outros debatedores a Cristina Marques ela diz o seguinte meu nome é Cristina Marques vivo na Espanha mais precisamente em Cambriz se é assim que se pronuncia Cambriz onde foi agora a outra onde houve o último atentado com isso com isso aumentou mais o preconceito com a nação muçulmana conheço muitos muçulmanos e sei que são boas pessoas não podemos nunca julgar uma nação não podemos nunca julgar uma nação por um punhado de radicais obrigado e boa tarde o que você pode dizer ela está certa boa tarde Cristina com certeza você está certa porque somos todos iguais e essa questão da intolerância com os muçulmanos a islamafobia ela tem crescido muito no mundo em função desses atos terroristas e desses grupos como o ISIS e o Osama Bin Laden a Al Qaeda e isso tem crescido muito no mundo o que está vivendo uma crise muito grande principalmente na Europa com a questão dos imigrantes que estão aportando na Europa aos milhares e eles são muçulmanos e isso está fazendo com que cresça realmente na Europa esse sentimento anti-islâmico e é lamentável porque é um pequeno grupo o islamismo não é uma religião que prega a violência como nenhuma religião prega a violência eles pregam um amor ao próximo o respeito mas existem radicais lá como existem radicais aqui uma vez eu falando sobre o terrorismo eu fiz um link do terrorismo com a intolerância porque aqui no Brasil nós não temos terrorismo mas nós somos muito intolerantes muitas das vezes e se a gente analisar a questão do terrorismo a raiz dele é a intolerância seja a intolerância com a religião alheia seja a intolerância econômica o inimigo é os Estados Unidos então você vê que se nós não trabalharmos em nós a tolerância será que amanhã nós não vamos deixar essa intolerância crescer a esse ponto dentro do nosso coração dentro da nossa vivência Nadia você acha que uma atitude como essa um acontecimento como esse pode carregar os acontecimentos da Espanha pode carregar um preconceito ainda maior para os muçulmanos lamentavelmente a experiência tem afirmado isso as realidades que acontecem depois desses lamentáveis atos na Inglaterra na França nos Estados Unidos na Espanha agora e também na Alemanha já tivemos isso inclusive a primeira ministra Angela Merkel ela abriu os braços para os imigrantes mas paga um preço eleitoral político muito alto por causa disso mas nós louvamos naturalmente a postura da 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 dirigente alemã lamentavelmente isso tem ocorrido mas aí nós não reportamos ao pastorino na fala do Moisés que muitas vezes as pessoas têm medo o medo faz com que as pessoas se retraiam e dependendo do tipo de medo que isso possa ser possa trazer nós no Brasil você veja nós estamos hoje vivendo uma uma acolhida felizmente uma acolhida dos nossos irmãos venezuelanos que sofrem lá todas as agruras de um regime político que os levou a fome a injustiça a perseguição e eles vêm para cá absolutamente sem nada nós sabemos que aí um ato de acolhimento não é de discriminação mas é o correspondente os promotores brasileiros deixaram que os venezuelanos entrassem e continuem entrando sem pagar uma taxa de imigração nós também já acolhemos os haitianos então essa é uma situação que dentre tantas coisas que hoje nos deixam perplexos no Brasil nos dá alento pelo coração do mundo pátria do evangelho estar fazendo isso em outro momento já acolhemos muitos imigrantes italianos na fase de guerra lamentavelmente nós também escravizamos os italianos lá no interior principalmente de São Paulo porque eles viviam em condições de pelo menos de semi-escravidão né Moisés você pode também falar sua opinião sobre esse tema mas já já vou te passar uma outra pergunta sim ah eu acho o seguinte que nós espíritas temos um conhecimento com relação a essa condição de estarmos em diferentes personalidades em cada existência e nós observamos amigos e às vezes nós mesmos que temos a versão assim uma outra língua é o alguém não gosta do inglês não gosta do francês não gosta do alemão então isso é um é um vestígio de aversão grave que nós temos e não suportamos da ideia sequer de nos dispor a aprender essa língua ou termos a discriminação com relação a isso aí vem a pergunta da Maria Amélia de Del Castilho sim quando o preconceito sobre a cor de uma pessoa é muito forte isso pode vir de vidas passadas eu acredito que é mais esse temor mais a ignorância mesmo e mais a opção de viver mais materialmente do que espiritualmente porque se nós somos espíritos e nós temos diversas encarnações nós tivemos em diversas culturas em diversas nações é trazendo a experiência somatória de todos esses momentos se nós temos alguma aversão por temor por ignorância ou por alguma ideia que nos leve ao extremo da violência isso é uma questão íntima nossa que nós precisamos trabalhar porque amanhã seremos nós nesse mesmo incêndio volto a dizer na mesma oportunidade em condições semelhantes e aí se nós queremos fazer para o outro primeiro o que gostaríamos que nos fizesse por que eu vou destratar o outro ou não vou acolher como a Nádia disse então é melhor abrir o coração e quando olhar a diversidade reconhecer olha lá ali poderei ser eu mesmo reencarnado mais adiante passando pelas mesmas condições e oportunidades de crescimento e nesta mesma encarnação nada nos garante que nós não venhamos a estar numa situação assemelhada e o Ricardo Sérgio pergunta existe algum ser encarnado que não tem algum preconceito Ricardo Sérgio Ricardo Sérgio no início aqui da nossa fala nós dissemos que é muito difícil não haver uma pessoa sem nenhum preconceito nós começamos dizendo que num planeta de expiação e provas todos nós temos pelo menos um resquício de preconceito isso pode vir de situações de nossas encarnações passadas como pode também ser uma questão de nós agora no meio em que vivemos termos assimilado desde crianças essas posturas mento-espirituais o Emmanuel diz o consolador que nós temos essa influenciação de 50% a influência mesológica é de 50% por isso que é uma coisa muito importante mas ao mesmo tempo é uma sabedoria divina porque a influência do meio familiar ajuda pelo menos é da lei que deva ajudar o espírito a evoluir então é aquela história da neutralidade tudo depende de com quem esteja a situação o Eduardo Araújo aqui pelo facebook manda um boa tarde a todos um grande abraço nos companheiros da mesa o programa está ótimo aproveito para compartilhar o tema da próxima segunda-feira atenção ouvintes desencarnação de entes queridos vamos falar como lidar com a separação física e superar o luto que a paz de Jesus seja com todos obrigado Eduardo então tema da próxima segunda desencarnação de entes queridos pelo facebook Fernando tem uma pergunta aqui da Miracema lá de Moema São Paulo o preconceito pode ser eliminado da sociedade por meio de uma lei boa tarde Miracema a nossa lei brasileira já é uma lei que está avançando já prevê várias penalidades contra o preconceito contra o racismo e ainda está avançando nesse caminho mas como é uma questão do espírito algo de fora para dentro não vai conseguir resolver essa questão tem que ser de dentro para fora aí eu vou chamar o nosso querido Kardec que lá no final dos comentários finais da lei do trabalho diz que a educação moral é que vai transformar a humanidade porque através a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos através desta educação é que o espírito vai modificando a sua visão de mundo vai modificando as suas ideias e vai crescendo e evoluindo como espírito por isso que é isso que vai transformar o indivíduo muito mais do que uma ação externa de um governo para com ele 685A tem uma pergunta aqui que não tem a ver com o tema mas eu acho importante responder mas é isso vou passar para você Janete Cardoso por favor ela pede por favor que responda quem abortou um feto pode ter o mesmo espírito a ser reencarnado em uma gravidez de 10 anos depois e diz ela que não foi espontâneo eu respondi a ela pelo facebook mas eu posso comentar por favor porque depois ela voltou a dizer que comentou com a pessoa e ele disse que não tinha condição não era possível aí então eu respondi que é possível ela perguntou uma obra eu disse que existe a obra do Luiz Sérgio sobre o aborto que é muito interessante e claro que o espírito que foi rejeitado quando ele retorna ao mundo espiritual ele vai trabalhar o perdão vai se recuperar vai restabelecer suas condições emocionais e ele volta para pedir novamente mamãe posso voltar por que não então eu acredito que o amor sempre vence e os nossos equívocos podem ser reparados por novas escolhas nós podemos fazer todos os dias um novo recomeço então o recomeço de aprender a amar de receber aquele que nós rejeitamos pode-se e neutraliza todo o mal anterior então eu acredito que sim pode ser o espírito sim pode ser Nádia a Laís de Campinho quando jovem trabalhei é uma colocação vamos concordar ou não quando jovem trabalhei em uma fábrica de tecidos e em casa de família e já havia um preconceito pois só as pessoas abastadas que podiam namorar e se casar com moças que eram normalistas e da alta sociedade é uma verdade isso Nádia naquela época ah o Laís um abraço pra você é verdade naquela época havia isso do Campinho é do Campinho um abraço pra você naquela época era assim tinha que ser normalista do Instituto de Educação pra casar com um rapaz do Colégio Militar porque aí depois ele ia pra agulhas negras não é isso e tinha que casar com um uniforme etc havia essa imagem no inconsciente coletivo do nosso país as coisas foram mudando inclusive por força legal não cabe aqui nós dizermos porque a escola normal que profissionalizava muito bem com a lei de profissionalização do ensino deixou de profissionalizar por imposições legais mas aí depois as coisas foram mudando hoje não existe mais essa receita de bolo para o casamento e tal mas certamente que existem ainda outras receitas para as pessoas se articularem era acabava sendo um preconceito é tanto que os alunos do Pedro II e os alunos do Colégio Militar tinham uma certa diferença entre os grupos né olha querido ouvinte palestra da nossa Nádia do Couto Vale ciclo de palestras do 5º seu tema central o que está mudando no mundo e no próximo sábado dia 26 do 8 às 16 horas Nádia do Couto Vale vai falar sobre o tema família há um novo conceito é lá no ECM praça general Tibúcio 125 praia vermelha é aquele prédio ali do militar né às 16 horas Nádia do Couto Vale vai falar sobre o tema muito simples né Nádia desafiador família há um novo conceito é muito desafiador às 16 horas quem puder quem puder esteja lá que eu vou abraçar com muito carinho muito obrigada e a revista de cultura espírita você pode adquirir assinatura anual com apenas 60 reais anualmente você entra em contato pelo telefone 2224-1060 2224-1060 esta revista é parceira da Rádio Rio de Janeiro o nosso querido Moisés também recentemente lançou o livro Flores e Luz do Evangelho mas só está à venda lá no COI né sim e quando eu saio para fazer palestras nas Casas Espíritas eu levo e toda a renda é para o COI que show Fernando você tem alguma palestra programada você ou Denise a Denise hoje vai estar na Casa do Caminho né estou falando lá às 19h30 o tema que eu não lembro agora no momento peguei peguei de surpresa aqui mas ali na Taquara na Taquara olha o programa está chegando ao fim o tema tem aqui inúmeras perguntas que nós não conseguimos responder mas pelo WhatsApp nós vamos entrar em contato com vocês fiquem atentos porque está se aproximando aqui o programa Seara Espírita com Paulo Ramos e Clotilde um programa espírita também de ótima qualidade e nós nos encontraremos novamente na próxima quinta-feira até lá o programa que você acabou de ouvir foi um oferecimento do Clube da Fraternidade com a sua contribuição estamos construindo um mundo melhor do Clube da Fraternidade